É os fora da lei, rolado com o sistema, se é papo de guerrilha, ninguém foge do problema É só homem de guerra, que baqueia e bola o plano, a tica tem de sobre igual soldado americano Posturado, bem trajado, cavanhaque disfarçado, é tudo que elas querem, nord-globe tatuado Meia-dois pingando óleo, G3 eu gostei do mundo, sua Kalashnikov é o queridinho do moço Hoje tem aquelas cenas, o esquisador vai rolar, as patricinha brota, nós é outro patamar Nós convive no perigo, ninguém teme o conflito, falou de sucessagem, nossa trova é o bicho O general, deixa a norte pro Hulk, os alemão peida demais, as novinhas se ilude O general, deixa a norte pro Hulk, os alemão peida demais, as novinhas se ilude O general, deixa a norte pro Hulk, os alemão peida demais, as novinhas se ilude Os alemão peida demais, as novinhas se ilude Os alemão peida demais, as novinhas se ilude É os fora da lei, bolado com sistema, se é papo de guerrilha, ninguém foge do bro É só homem de guerra, que baqueia e bola o plano, a tática tem de sobrebol saltado americano Mosturado, bem trajado, cavanhaque disfarçado, é tudo telas Norte, golpe, tatuado, meia-dois pingando óleo, G3 eu cuspo O Akalashnikov, é o queridinho do moço, hoje tem aquela cena, o esquizada vai rolar As patricinha brota, nós é outro patamar Nós convive no perigo, ninguém teme o conflito Falou de sucessagem, nossa tropa é o bicho O general, deixa a norte pro Hulk, os alemão peida demais, as novinhas se ilude O general, deixa a norte pro Hulk, os alemão peida demais, as novinhas se ilude